Vamos ver se a barreira toma a distância correta, Rivaldo daí bate muitíssimo bem. Ele bate de esquerda, Ronaldinho de direita, só mais o Rivaldo daí, mas Ronaldinho também pega bem na bola. Cláudio Conceição fica atrás, pode ser um bom momento brasileiro. Partiu o Rivaldo, perna esquerda, bateu! Gol! É do Brasil! 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 Rivaldo daí é como se colocasse com as mãos. O moleiro ficou plantado. Deu um passo, dois, três, para a esquerda, a bola foi no canto direito, o Rivaldo saiu para o abraço. Tudo igual em Cidade do Leste. Chega o empate do time brasileiro aos 32 deste primeiro tempo. Chega o empate do tempo.